Eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Fadiu, 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 gostoso comigo Eu gosto, eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Chama meu nome, mulher Ai, Poli, fico sem graça Chama meu nome, pô Para, Poli Vai, Poli Vai, Poli Vai, Poli Vai, Poli Vai, Poli Vai, Poli Ai, Poli Para, Poli Eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Fadiu, 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 gostoso comigo Eu gosto, eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Eu gosto, eu gosto de bandido, ele é brabo na cama Chama meu nome, mulher Ai, Poli, fico sem graça Chama meu nome, pô Para, Poli Vai, Poli Vai, Poli Vai, Poli Vai, Poli Vai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Para, Poli Ai, Poli Ai, Poli Tá machucando Tá machucando